Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por você me acolher na sua casa. Nós iremos meditar o Evangelho de segunda-feira. Queremos rezar também por todos os desempregados, pessoas que estão em busca de um trabalho digno, pessoas que estão buscando tratamento na área da saúde, pessoas que estão adoentadas, pessoas que irão fazer seus exames agora no início desta semana e acolher toda e qualquer intenção que você traz ao seu coração. Por favor, escreva aqui no comentário deste vídeo. Vamos rezar juntos. E se você tiver um tempinho, a partir das 7 horas e 10 minutos na parte da manhã, nós temos a oração do Terço Mariano e, como você já está acostumado, a meditação do Evangelho do dia para que nós possamos nos aproximar de Deus e ter contato com a Palavra. Sempre curta, compartilhe, ajude-nos a evangelizar. Queremos que as pessoas conheçam mais a Jesus, conheçam mais a Palavra e tenham também as suas vidas transformadas na bênção de Deus. Vamos juntos? O Evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 8, versículos 16 ao 18. O texto diz assim. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestei atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, pensemos primeiro racionalmente naquilo que é a prática do nosso dia. Se você acende uma lâmpada, para que você acende uma lâmpada? Para iluminar um espaço. Não é assim? Se não é para iluminar o espaço, para que você acende a lâmpada? Deixa eu pegar aqui o celular. O celular tem a lanterna, né? Tem essa lanterna. Viu a luz? A partir do momento que eu, se eu não utilizo esta luz, eu colocar na palma da minha mão, a luz some. Mas aí qual a função da luz? Não tem função nenhuma. Então eu posso desligá-la. Por quê? Porque eu não estou usando ela. Ela não tem função. Não tem um significado. Por que ela está ligada? Não tem porque eu não estou usando ela para nada. Só estou gastando energia. Isso pensando racionalmente. Quando se acende uma lâmpada, é para iluminar alguma coisa. E o que nós vemos? A luz? Não. Nós vemos o reflexo da luz. Nós vemos as coisas iluminadas. E é isso que eu quero que você entenda também. Passamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. De que forma nós entendemos essa mesma palavra? Nós conseguimos ver a palavra agindo na pessoa? Não. Nós conseguimos ver a ação desta palavra na pessoa através das atitudes que a palavra gera em cada um. Você pode falar sobre a palavra de Deus para mim. E você não sabe se eu aceitei ou não a palavra. Mas se eu mudo a minha postura de vida, você vai dizer a palavra que eu preguei, a palavra que eu compartilhei, está surtindo efeito na vida, no coração dessa pessoa. E aí você viu a palavra agindo na pessoa? Não. Você está vendo. São os resultados desta palavra que agiam na pessoa. Assim como a lâmpada que se acende. Nós não conseguimos ver a luz, mas nós vemos as coisas iluminadas. Jesus está falando sobre isso na palavra de hoje. E não há nada que agora esteja escondido, que não venha a ser revelado. Um dia nós vamos nos aproximar mais da luz. E é muito interessante esse mistério da luz, porque a partir do momento que nós acendemos uma lâmpada, digamos, sei lá, uma lanterna, nós já não temos mais poder sobre a luz. Eu não posso acender uma lâmpada aqui, como no estúdio, e dizer assim, não, eu quero iluminar esta parede e essa outra não. Eu não tenho poder sobre isso. A partir do momento em que eu ilumino o ambiente, eis que todo o ambiente fica iluminado. E eu não posso dizer, eu quero que você ilumine isso e isso não. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos levar a palavra de Deus. E aí eu não posso dizer, Senhor, toca mais o coração dessa pessoa do que nessa. Ah, Senhor, eu estou enviando a palavra, mas eu quero que essa pessoa seja curada, essa pessoa seja agraciada, mas essa não. A partir do momento em que nós nos colocamos nesse projeto de evangelização, de levar a palavra de Deus, nós já não temos mais este poder sobre a palavra. É Deus que age no coração de cada pessoa de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu acolhimento. Às vezes a gente pensa, não, essa pessoa vai acolher bem? E na verdade não vai acolher. Ela está só falando para te agradar. E aquela pessoa que aparentemente diz, ah, eu nem gosto muito de meditar a palavra, mas de repente naquele momento assim, de angústia, de solidão, vai ali, medita a palavra e deixa Jesus tocar no coração dela. Não fique olhando para onde a palavra vai. Simplesmente faça com que a palavra seja conhecida. Assim como quando você acende uma lâmpada. Não fique selecionando o que você quer e o que você não quer. Saiba que aquela luz vai iluminar o ambiente. A palavra da mesma forma. A partir do momento que nós proclamamos a palavra, a partir do momento que nós evangelizamos, eis que é Jesus que toma conta. Jesus que ilumina os corações. E ali cada pessoa vai dizer, Senhor, eu aceito, ou Senhor, eu não aceito. Mas aí não cabe a nós. O que precisamos fazer então? Anunciar. Anunciar a todos, não importando a quem seja, mas simplesmente anunciar, levar a palavra de Deus. Você que já fez a sua meditação comigo, procure agora curtir este vídeo, compartilhe, e convide outras pessoas para também se inscreverem aqui no nosso canal de evangelização. Basta clicar em inscrever-se, e se você quer acompanhar outros vídeos também, clique aí na sinetinha, selecione todas as opções, para que nós possamos meditar juntos, rezar e crescer na nossa caminhada de fé. Peçamos a benção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz de Deus, uma santa e abençoada semana para você, para a sua família, e até o próximo momento de oração. 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 E até o próximo momento de oração.